Como será que está a condição da água no nosso litoral? Será que a água do mar está boa? A Thais Camargo vai trazer informações agora para a gente sobre a qualidade da água do mar do nosso litoral. E a notícia é boa. Põe aí. Difícil ver esse mar e não entrar. Mas o pessoal deve ficar atento à qualidade da água. O Instituto Água e Terra monitora a condição da água no litoral. Os pontos monitorados ficam aqui em Matinhos com 14 pontos e também Guaratuba, Pontal do Paraná, Ilha do Mel, Morretes e Antonina. A boa notícia é que a maioria desses pontos nessa temporada de verão está favorável para banho. É o que indica o último boletim de bauneabilidade divulgado nesta sexta-feira. Aqui no litoral, somente três pontos estão impróprios. Ponta da Pita, em Antonina. O Rio do Nunes, próximo à ponte PR340, em Morretes. E o balneário Olho d'Água, na avenida principal, em Pontal do Paraná. O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino. Indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer. Então, o veranista deve ficar atento às bandeiras. A bandeira vermelha representa área inadequada para banho. Já azul indica que a água apresenta boas condições. E aí é só entrar e, com todos os cuidados, aproveitar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, minha amiga Thaís Camargo. E mais ao vivo para você do litoral, bastante gente curtindo. Final de semana chegou, previsão de tempo bom. Hoje não deve chover. Tem muita gente ainda aproveitando as férias. Ó, mas está valendo aquela recomendação ainda do distanciamento, hein, minha gente.